Atenção, partida para o oitavo palio do programa, Ivan Ibsridge e mais Cris de Jovem, depois aparece Mila de Jura em quarto, as quatro primeiras já vão para a segunda parte da reta oposta, Ivan Ibsridge em segundo, enquanto lá por fora Mike esforçou e dominou a todas, Dica do Dia já vai atrás e toma o segundo lugar, Mila de Jura fica perto em terceiro, Joplin em quarto, Ivan em quinto, Amada Point em sexto, Cris de Jovem em sétimo, depois Ibsridge, Casa de Arumas, último, Grapevine, final da reta, desce a grande curva e continua Mike es na ponta, trazendo vantagem, Joplin tomou a segunda Dica do Dia em terceiro, Amada Point em quarto, Mila de Jura em quinto, Ivan em sexto, Casa de Arumas em sétimo, Cris de Jovem em oitavo, depois Grapevine e Ibsridge, já abordam a segunda parte da grande curva e a ponta é de Mike es, número dez, um corpo e meio, Dica do Dia lá por dentro, retomou o segundo, Joplin terceiro, com um torno, uma curva de chegada é, e já entra pela reta final, e Mike es é a ponteira, traz vantagem, Joplin e Dica do Dia vão brigando pelo segundo lugar, e vão atrás de Mike, Joplin por fora domina, veio para a ponta, mas Dica do Dia vem por dentro dela, sobrando e domina o páreo, tirou meio corpo, corpo inteiro para Joplin em segundo, cruzar uma seta nos quadros centinais, agora Dica do Dia fugiu com luz, um corpo e meio, Joplin em segundo, Mike es terceiro, Casa de Arumas em quarto, pode brigar pelo terceiro, e vai brigar pela dupla também, Dica do Dia na ponta, Joplin em segundo, Casa de Arumas carrega, emparelha, toma a dupla, cruzando a faixa final, foi esse o resultado.